Bom dia, alunos do Sérgio. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e a nossa aula de hoje será para os alunos do sétimo ano, a disciplina é Redação, e o assunto é Relato de Passeio. Você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 70. Pode pegar, que eu espero. Página 70. Então, quando você pegar o seu livro, você vai observar que lá nós iremos ter um texto que é um relato, relato de um passeio. Então, aqui eu coloquei para vocês o que seria relato, que é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Então, o que seria, gente, esse relato? É alguém falando, contando um fato, um acontecimento que foi importante na sua vida. Então, ele é escrito em primeira pessoa e ele vai estar sempre no passado ou no presente, como a gente vai ver que vai ser no presente agora, porque nesse assunto de hoje vai ter uma mistura de gêneros textuais. Vamos prestar atenção. Então, aqui, que é a página 69, conseguiram achar agora? Página 69, essa imagem aqui, da baleia. A gente vai ter um texto. Então, bora ler. Turismo. Um dia com as jubartes. Passeio de barco para observar baleias e sem rumo e acaba com silêncio dos tripulantes, impressionados com agitação de machos. Então, olha aqui, gente. É um relato de passeio em que ele vai colocar as horas em que começou os acontecimentos. Vamos observar. 5h50. O despertador toca. O passeio só começa às 7h. Mas preciso chegar cedo à agência e minha pousada fica a 10km do oceano Caravelas. Do centro de Caravelas, desculpa. Então, olha só. Aí você já começa a observar que ele fala desde o começo do passeio. Então, o momento que ele acorda. E olha só. Preciso chegar, tá? Em primeira pessoa. Vamos continuar. 8h. Depois de deixarmos o canal do rio Caravelas, precisamos navegar sem rumo pelo mar. Não parecia. Era sem rumo. O guia explica que é impossível saber exatamente o ponto em que a jubartes. E recomendou. O primeiro que vir, sinal delas, avisa. 8h25. O capitão e um passageiro dizem ter visto o que parecia ser o salto de baleia. Todos os passageiros que tomavam sol ou descansavam se agitavam e vêm para a proa da Catamarã. Então, olha só. Continuando. Quando nos aproximamos da baleia, 10 minutos depois, percebemos se tratar de um grupo que o guia estimou em mais de 10 exemplares. Não se viu nenhum salto, só dorsos projetados para fora da água e muitos borrifos. Mais uma baleia sai da água, bem próxima à proa e um par, virando, gente. E um par exibe seus dorsos. Minutos depois, quase na popa de Catamarã. Nossa excitação indicava que o melhor estava por vir. Mas percebo que sem a ferramenta de disparo contínuo da câmera, pode ser difícil conseguir boas imagens. 9h30. Duas baleias aparecem, mas poucos se movimentam. Dois minutos depois de darem as caras, já afundavam e não voltavam mais. Seguimos viagem. 10h05. Já vendo as ilhas de Abrolhos, somos obrigados a mudar um pouco o rumo de Catamarã. Um filhote saltava, nos chama a atenção de longe. Antes de chegarmos perto, ele logo interrompe os saltos. Mas ao redor dele, um grupo se revela. E de forma agitada, uma das baleias chega a exibir sua nadadeira peitoral. 10h40. Chegamos a Abrolhos, na água do azul. Muito claro. Já se avistavam algumas tartarugas próximas ao barco. Desembarcamos na ilha Siriba. Única no arquipélago que pode ser visitada a pé. O território é das aves. Atobás e Grazinas estão por todas as partes. É possível chegar a poucos centímetros atrás de seus ninhos. Uma trilha de 1,6 quilômetros circunda a ilha. Mas só caminhamos até uma das extremidades da Siriba, formada por paredes de rocha vulcânica. 11,6. Chegamos às costas da ilha Santa Bárbara. Administrada pela marinha, com snorkel. Caio na água para explorar a rica fauna marinha. Há em Abrolhos, exemplares de todas as 18 espécies de corais existentes no Brasil. Incluindo a endêmica, o coral cérebro. Não vejo três tartarugas e uma raia. Que um casal relata ter avistado. Mas passam por baixo de mim. Um badejo e centenas de peixes. Depois de almoçar, abordo uma salada e macarrão. Deixamos Abrolhos. O cataramã reduz a velocidade. Mãe e filho são vistos ao nosso lado. Uma emoção extra. Ela apoia o filhote na cabeça e o leva à superfície para respirar. Mais à frente, uma baleia solitária descansa na superfície plácida. Mas afunda quando chegamos perto. 15 horas. Toda excitação que já tinha sentido se multiplica de forma exponencial. Primeiro com dois golfinhos se aproximando do barco. E mais longe, interagindo com as baleias. O grupo de jubais é generoso. Vejo e clico. Oito caudas para fora da água. Uma ausência de saltos são essas partes da baleia as que mais o empolgam. Todos, até os guias, silenciam até o som de borrifos chamar a atenção. Quando a situação parece ter se acalmado, três ou quatro machos erguem suas nadadeiras ventrais e batem com a força na água. Podemos sentir a força de um animal de 16 metros e 40 toneladas. As batidas nadadeiras ressoam na água. 18 e 15. Chegamos às caravelas com o céu tingindo de laranja e rosa. No caminho, era a última vistagem de perto e o fim do passeio. E vemos outras baleias, algumas saltando, mas só de longe eram suficientes. Então, olha só, gente. Terminou nosso texto. Que bom. Que texto enorme, né? Então, aqui, nós conseguimos observar que é um relato, mas ele faz como se fosse um diário. Você consegue observar isso? Por que como se fosse um diário? Ele coloca os horários, como aconteceu, tá tudo cronológico, que nem os diários. Tá em primeira pessoa, que nem os diários, que é o que a gente tava vendo. E também que nem um blog. Vocês conseguem perceber? Que nem o blog da Índigo, lembra? Em que ela também coloca a data, coloca as horas. E aqui é a mesma coisa. Então, como eu falei pra vocês, uma mistura de gênero é um relato que está parecendo com o quê? Com um diário. Mas, ao mesmo tempo, você consegue observar que isso aqui tá numa revista chamada Turismo. Que alguém que escreveu, talvez um repórter, ele tá tentando mostrar pra vocês como é o lugar. Mostrando, fazendo uma reportagem de como é o lugar, o que que acontece. Mas de que forma? Relatando. Então, a gente consegue observar essa mistura de gênero. Em que você encontra um relato que tá parecendo um diário, mas que, na verdade, também pode ser o quê? Uma reportagem, uma matéria falando de um ponto turista. Olha só, turístico. Tanto que tá falando turismo do lugar. Tentando convencer alguém a visitar esse lugar. Mostrando as emoções que pode ter. Os animais, as baleias, os corais, enfim. Certo? Então, você vai observar aí. Na primeira questão. O texto foi publicado num caderno de turismo. Olha só, gente. Um caderno de turismo. De um jornal. Aí, por isso que eu falei sobre a reportagem, a matéria. Por que o repórter teria preferido escrevê-lo de forma de diário? Olha só, gente. Tá escrito em forma de diário. Marcando as entradas com o horário de cada atividade. Então, olha só. Por que tu acha que ele quis escrever? É uma matéria que estava num jornal. Mas por que você acha que ele quis escrever como se fosse um diário? Porque os diários é como se fosse algo mais pessoal. Ele quis dar mais emoção. Ele não quis escrever apenas uma matéria afirmando, não. Ele que escreveu em forma de diário para tentar expressar o seu sentimento. Que é o que a gente faz quando a gente escreve um diário. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Que você escreve os seus sentimentos, o que aconteceu, algo mais emotivo, algo mais pessoal. Então, por isso que ele escreveu em forma de diário. Para tentar deixar a pessoalidade dele aí. Tentando deixar o seu subjetivo, sua opinião a respeito do acontecimento. Ok? No texto que acabamos de ler, segunda questão, o autor dá mais destaque em fatos que estão ocorrendo ou as suas impressões sobre ela? Gente, ele está mostrando, ele quer que você apenas saiba o que está acontecendo ou você acha que ele está querendo mostrar o que ele está sentindo, as impressões sobre ela? Então, você tem que perceber que ele dá mais importância ao relato dos fatos que estão acontecendo. Avistando, então ele fala para você olhar a baleia, olhar os lugares, ele cita para vocês os lugares. Então, ele dá mais importância aos relatos. Ok? Terceira. O enfoque dado é esperado de um texto que foi escrito para os leitores interessados no turismo? Acredito que sim, gente. É importante que vocês percebam que o texto tem uma finalidade. Que é o quê? É adequado, porque trata de um texto para um jornal. Então, se é um jornal, ele não vai também, apesar de estar escrito como se fosse um diário, ele não vai ficar sendo tão subjetivo aí. Ele vai ser, de alguma forma, subjetivo, mas ele vai tentar dar mais uma ideia de seriedade no texto, porque, afinal, vai ser vinculado onde? No jornal. Ok? Então, você vai dizer que sim, porque está escrito para um jornal, para uma revista de turismo. Ok? Ainda, vocês vão fazer uma produção textual sobre isso, gente. Olha só, a gente vai finalizar esse capítulo. E, para finalizar esse capítulo, você precisa saber, fazer uma produção textual sobre blog, sobre diário. Vamos ver o que você vai ter que fazer. No texto de leitura 1 desse capítulo, temos o blog da Índigo, com o registro e as impressões da autora sobre fatos do seu dia a dia. No texto 2, a reportagem que escreve diário também faz apreciações pessoais sobre o seu nome, o uso do uniforme, o modo de seus amigos se vestirem, etc. Então, vocês têm que lembrar dos dois textos. O blog da Índigo e o diário da Fanny, uma coisa assim, que o nome dela é Estefânia. Então, ele pede para você reparar os dois textos. E a proposta é que você escreva um registro de um fato, um evento que esteja acontecendo no momento, sobre o qual tem uma opinião que queira divulgar. Sobre ter uma conversa com um colega, um acontecimento na escola, que não temos, né? Um capítulo de um seriado, um passeio, um evento cultural. Esse texto será uma postagem que integrará um blog da turma. A gente não vai fazer um blog, gente. Tem como. Se bem que era um momento importante até para fazer isso, já que tudo está sendo virtual hoje em dia. Mas não. Você vai apenas escrevendo o seu caderno, ok? Como se você estivesse escrevendo para um blog. Ou seja, em forma de diário, mas você tem que saber que não pode ser algo tão íntimo, porque é algo que você espera que as pessoas leem. Como se fosse um blog que vai ter leitores, ok? Então, você vai escrever, que nem a Índigo, um acontecimento do seu dia a dia. Então, você vai respondendo para essas perguntas. Registre a data, desculpa. Registre a data do fato que aconteceu. Se você quiser, pode escolher um texto que você goste, como faz o personagem Fanny para introduzir seu post. Lembra que ela inicia seu diário sempre com uma fala de um personagem? Então, você pode fazer isso também. Escreva um fato ao evento de suas impressões no momento. Lembrando de empregar o predicativo do sujeito para comunicar seu estado de espírito. Gente, o que é predicativo do sujeito? É aquela característica do sujeito. Lembra que a gente falou? A menina é bonita. Cadê o predicativo? É bonita. Lembra? Então, ele quer que você caracterize. Relate por que você o escolheu. Então, você vai dizer por que o texto é importante para você. Ah, o texto escolhido, eu escolhi falar sobre isso por causa disso, disso, daquilo. Exponha sua opinião sobre o fato e justifique. Então, só que depois que você escrever o texto que você vai responder essas questões aqui, certo? Faça um fecho para o seu registro. Então, você tem que concluir. Se for um diário, você vai assinar aí embaixo, lembra? Depois, troque com um colega. Isso não vai ser possível fazer, ok? Escreva para conferir o modo como o fato está sendo apresentado. Não tem como a gente fazer essa. Com a ajuda do professor, vocês irão construir um blog, também não dá para fazer. Então, a sexta e a sétima vocês eliminam, mas você vai começar e o importante é você fazer o seu registro como se fosse um diário, como se fosse um blog. Vocês fizeram isso na aula passada, eu entreguei para vocês uma atividade, lembram? Aqui você vai fazer como se fosse um blog, não um diário. Então, pense que vai ser algo lido, então não pode ser algo tão pessoal, ok, gente? Então, vocês têm uma atividade para fazer. E fiquem em casa, façam os exercícios e estudem para vocês não perderem esse ano. A gente está dando os assuntos, vocês têm que ir acompanhando, ok, gente? Então, até mais e estudem. Tchau! Tchau!